A abertura oficial da primeira jornada científica do Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão reuniu centenas de estudantes e educadores no ginásio poliesportivo da instituição no bairro Tezuduro e tem como foco a valorização do ensino, pesquisa e extensão. Nós temos que nos preocupar não só com o ensino, mas com a pesquisa e com a extensão. Então esse evento é um evento que coroa essas três grandes atividades da instituição, onde a gente não privilegia só o ensino, a gente dá oportunidade às pesquisas, dá oportunidade aos projetos de extensão e faz com que a comunidade acadêmica troque os conhecimentos nas suas diversas áreas, gere novas oportunidades de discussão. A jornada, que se estende até o próximo dia 9 de novembro, abriga também a quinta mostra de iniciação científica, onde os estudantes compartilham conhecimentos. E nesses quatro dias nós estaremos discutindo aqui os temas cultura, cidadania e respeito. Olha o quão interessante e pertinente esse tema, ele é atual para nós hoje. A estudante Michele Barbosa, do oitavo período do curso de fisioterapia, já pensando na especialização, escolheu o minicurso intitulado Atualidades em Reeducação Postural. O que chama a atenção é que a gente tem que estar sempre procurando se atualizar na área e reeducação postural tem a ver com postura, é uma coisa que o fisioterapeuta trabalha muito, que é tratar a coluna, tratar dores na coluna, que hoje em dia praticamente todas as pessoas sentem dores na coluna. O encontro vai contar com mesas redondas, minicursos, palestras e comunicações orais. A palestra de abertura intitulada Cultura, Cidadania e Respeito, que é o tema do evento, foi ministrada pelo cantor, empresário e escritor carioca, o artista Gabriel O Pensador. A presença dele foi fruto de uma escolha dos próprios estudantes. Eu gostei porque ele é alguém bem renomado, é alguém que tem umas ideias bem críticas a respeito do nosso momento atual. O artista agradeceu a receptividade e destacou que cidadania é um conceito bem amplo. O papel de cidadão é o cara não jogar um lixo no chão, é saber respeitar uma regra de convivência na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. É um problema mundial, não é uma questão do Brasil, é o individualismo, o egoísmo, a insensibilidade. As pessoas hoje podem ver um semelhante passando mal, sofrendo, machucado, ou talvez até em situação de risco de vida. E se for uma cena engraçada, essa pessoa que está vendo pode filmar e não ir lá ajudar, e não ir lá perguntar, e sim achar engraçado filmar, publicar, compartilhar. O que é isso? Cadê o respeito à cidadania? O que é isso? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad